O sarampo estava erradicado do território brasileiro desde 2016, mas o país voltou a registrar novos casos da doença. Agora, para evitar que ela se espalhe, a vacinação vai ser ampliada. Veja na reportagem de Ricardo Ferraz. Três casos confirmados de sarampo nesse bairro da Zona Norte de São Paulo fizeram as ações de vacinação se intensificarem. Camila ficou sabendo da notícia e correu para a Unidade Básica de Saúde. Na verdade, eu já tomei, mas as doses anteriores e como agora estava esse surto, eu resolvi vir tomar para me precaver agora, neste momento. Até agora, a Secretaria Estadual de Saúde registrou 206 casos da doença no estado de São Paulo. A partir de quinta-feira, a campanha de vacinação contra o sarampo será ampliada para cinco municípios da Grande São Paulo. Guarulhos, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, que também registraram a presença do vírus. A meta do Ministério e da Secretaria Estadual de Saúde é chegar a quase 3 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos de idade. Justamente a faixa etária, cuja cobertura vacinal é menor. Só que até agora, apenas cerca de 47 mil pessoas tomaram a vacina. A comunicação hoje para essa população tem que ser em mídias sociais. Então você tem um problema, um problema sério, e um outro problema de como atingir essa população. Santarém e outros 19 municípios do estado do Pará, porta de entrada da doença por estar próximo da Venezuela, também passam pela mesma campanha. A vacina tríplice viral faz parte do calendário do Sistema Único de Saúde para crianças de até um ano de idade. É gratuita e continua sendo distribuída nas unidades básicas de saúde. A cobertura vacinal, porém, tem caído nos últimos anos. Segundo o Ministério, foi de 112 mil doses em 2014 para pouco mais de 90 mil em 2018. Marcos não lembra se tomou a vacina durante a infância. Na dúvida, não quer dar chance para o sarampo. É bom se prevenir, né? Então fiquei sabendo aqui dos surtos, aí resolvi vir fazer.